É uma imagem muito forte. Coloca pra mim, por favor, Dudu. O filho emocionou muito ao tocar violino, enquanto o corpo da mãe era internado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, tá quem trabalha ali, ó, tá vendo? No cemitério, com total respeito à família, né? Ao violinista. Ele tá ali totalmente compenetrado, tocando a última canção. Gente, eu não dou conta de falar isso, não. Pelo amor de Deus. Não tem força de jeito nenhum. Como apresentadora, foi Messianópolis, distrito de Maiporã, cidade no oeste do estado. Você percebe a emoção de quem trabalha, ao fundo, o choro dos parentes. O filho, realmente, tá tocando a última canção. Porque uma mãe, quando tem um filho artista assim, acho que ela mais gosta. Oh, meu Deus, eu não dou conta. Perdoa. Palavra, a imagem é tudo, né? A gente não precisa falar em cima da emoção das pessoas, né? Mas a gente sabe o quanto tá todo mundo sofrendo nesse momento. Foi difícil. Ai, Taino, eu falei que eu não ia dar conta. Não. Não é porque a gente... Ai, Senhor. As pessoas acham que a gente é de ferro, mas a gente não é. Ai, Senhor, eu não aguento mais ver gente pedindo TI pra gente. Quem sou eu? Quem é o Aloares? Quem são os apresentadores? A gente não consegue, gente. Nem dinheiro pra isso a gente tem. Enfim. Me perdoe a emoção.